O rei, o rei, o rei, o areia Não sei bem o que fazer, nem sei como te dizer Cada vez que me chegas me sinto mais longe de ti Teu pudor foi transmitido e será neutralizado Teu pudor foi transmitido Não importa o quanto faça, pouco importa a cor do ouro Na corrida o teu afeto, a medalha sempre é bronze Sou a fã da tua ternura O rei, o rei, o rei O areia, o rei, o rei Muito me salta à vista, quando chegas reta e firme Que pouco posso fazer para te fazer mudar Teu pudor foi transmitido E será neutralizado Teu pudor foi transmitido Se soubesse abraçar De vez em quando beijar E aos recantos imperfeitos Com menos rigor a apontar Quem seria eu? Sou a fã da tua ternura O rei, o rei, o rei O areia, o rei, o rei Quando estamos tu e eu Ao meu lado adormeces O oceano nos separa Mas tu não sabes de nada A canção que se repete A tristeza que me cala O amor foi recebido Apesar do que tu calas O amor foi recebido Apesar do que tu calas O 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 E o areal, e o areal, e o areal